A psicologia brasileira tem passado, nos últimos 20 anos, por profundas transformações. Do ponto de vista quantitativo, o número de psicólogos e psicólogas cresceu significativamente. Como lidar com essa realidade do ponto de vista do exercício profissional enquanto trabalho? E qual o papel do sistema Conselhos nessa discussão? Este foi o cerne de uma das mesas de debate que o Conselho Federal de Psicologia promoveu na sexta-feira, durante o nono COMPSI. Hoje nós tivemos a oportunidade de demonstrar o exercício profissional enquanto trabalho, que é o novo projeto ético-político do Conselho Federal de Psicologia, do 16º plenário do Conselho Federal de Psicologia. Esse projeto é de suma importância para que nós possamos conhecer a realidade do trabalho dos psicólogos, em sua maioria psicólogas, e dessa forma garantir que este exercício profissional possa encontrar melhores condições para cumprir o seu papel de contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira. As atividades do CFP no COMPSI continuam até o próximo sábado em Salvador, na Bahia. A Twice A 나는去了 A 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 O que é isso?